Gente! Gente, me desculpa a bagunça, por favor. Estou sem cenário. Mas eu andei arrumando umas coisas pra colocar no meu cenário. Olha que lindo! Olha que lindo! Mas na verdade eu já tenho eles há 6 anos. Só que eles estavam na minha porta. No meu quarto. Mas hoje o vídeo não é sobre Toy Story. O vídeo de hoje é sobre... Você já assistiu Pokémon? Ai Dani, que pergunta idiota. É claro que todo mundo já assistiu Pokémon, já jogou Pokémon. Peraí, já jogou Pokémon não. Como eu não sou muito familiarizada com videogames, eu só joguei Pokémon uma vez perdida. O nome do meu Pokémon era Coisinha. Eu nem lembro qual Pokémon que eu tinha e qual foi o jogo que eu joguei. Então, vamos restringir esse vídeo ao desenho Pokémon. Ao anime Pokémon. E não falar de jogos porque eu sou péssima com jogo. Tá? Toda franquia Pokémon existe desde 1995, que foi um ano depois de eu nascer. E o desenho, se eu não me engano, ele estreou em 1997. Pokémon tem várias séries diferentes, na verdade. E várias temporadas. A primeira série é a Liga Índigo. Que é a que tem o Ash, Brock e a Misty. E que se você é tão velho quanto eu, foi a primeira série de Pokémon que você assistiu. Agora, eu só vi duas séries de Pokémon. A Liga Índigo. E a... A Três do Alfabeto. E a XY. No ano passado, eu achei a primeira temporada da Liga Índigo na Netflix. E como eu não acompanhava mais Pokémon, não sabia mais nada de Pokémon, Então, eu decidi assistir pra ver como é que ia ser. Porque era uma coisa que eu tinha visto em 2000 e depois eu parei de ver totalmente. Então, não gostava mais de Pokémon. E pra minha surpresa, eu consegui resgatar o meu amor antigo por Pokémon assistindo Liga Índigo de novo. Assistindo as primeiras temporadas de Pokémon mais uma vez. O que foi interessante é que tinha coisas que eu lembrava e coisas que eu não fazia ideia. Então, quando eu comecei a assistir, era como se eu estivesse assistindo um desenho completamente novo. Só que eu conhecia os personagens. E, de repente, acontecia alguma cena que parecia um déjà-vu. Então, rever a série depois de tantos anos foi muito legal pra mim. Quero ver de novo, mas a Netflix tirou! Eu não terminei de ver a segunda temporada porque a Netflix não colabora. Às vezes, né? Não colaborou dessa vez. Aconteceu uma coisa horrível porque eu tava assistindo a primeira temporada e aí eles tiraram. Eles arrancaram de mim a primeira temporada de Pokémon. Depois, eu vi que eles tinham colocado a segunda. Então, eu fui assistir a segunda. Eu tinha parado no vigésimo episódio da primeira temporada. E aí, eu comecei a assistir a segunda temporada. Então, tinha um monte de coisa que tinha acontecido. O Charmander tinha evoluído pra Charizard e... Um monte de... O Ash já tinha outros Pokémons e não tinham outros. E eu... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Foi trágico. Foi muito trágico. Depois, eles colocaram a primeira temporada de novo. Aí, eu fiquei... O que que eu faço? Eu já tô assistindo a segunda temporada há muito tempo. E agora, eu assisti a primeira temporada de novo. Então, foi. Eu voltei pra primeira temporada. E aí, quando eu terminasse a primeira temporada, eu ia continuar assistindo a segunda. Só que... Só que... Só que... Eles pegaram... E tiraram a segunda temporada. Depois dessa fatalidade que aconteceu na minha vida... Eu decidi... É... Ver outra série de Pokémon. Então, eu sei que... Eu li, na verdade. Eu tive que ler pra saber o que acontecia depois. Porque... Eu fui logo... Eu pulei logo pra XY. Então, lá tava o Ash, num canto diferente. Tinha conseguido Insignia e o quê? Colossi! Insignia de novo! Mas você não tinha conseguido aquelas Insignia lá, não sei aonde. Acabou que eu descobri que... Em lugares diferentes, você tem que conseguir Insignia diferentes. Poder batalhar nos ginásios diferentes. E é tudo diferente. Então, é um mundo inteiro, entendeu? De Pokémon. Porque eu não tinha essa noção quando eu era criança. Então, eu tive essa noção depois de assistir XY. Que... É o mundo inteiro. Então, é como se... Não é como se existisse só um local, assim... Mágico. Que tem essas criaturas chamadas Pokémons. É um mundo alternativo onde existem essas criaturas. Que chamamos de Pokémons. Que são tão lindas, fofas, poderosas. E que ficam falando o nome deles todo tempo. Ficatia! Aí, eu vi outros Pokémons que eu não sabia patavinas de nada. Porque eu não sabia patavinas de nada quando eu voltei a assistir o antigo. Aí, veio o novo. E eu sei menos ainda porque eu nunca vi na vida. Aí, veio um Pokémonzinho que eu não sei se ele é azul ou é verde. Mas era pra ser verde. Porque ele é tipo um sapo. Que é o Froak. Ele é muito chatinho. Não gostei do Froak. E aí, veio vários outros Pokémons. Tipo, tem o Pidge. Evolui pra Pidgeotto. E aí, tem aquela muito fofa que é uma raposinha. Que é da Serena. Fennekin! A Serena tem a Fennekin. Então, a minha primeira reação na verdade. Quando eu comecei a assistir Pokémon XY. Que pra mim é um Pokémon novo. E tem um Pokémon antigo que era o Castilla. Mas na verdade, teve vários outros Pokémons. Entre a Liga Índigo e Pokémon XY. A minha primeira reação foi. Que animação é essa? A animação tava mil vezes melhor. A imagem parecia mais limpa. E os personagens estavam mais bem feitos. E não tinha aquela coisa nostálgica. De assistir a Liga Índigo. Mas... Sabe? Era tudo novo. E tava muito bonito. E eu fiquei... Nossa! Nem parece o Pokémon que eu conhecia. E aí, apareceram todos aqueles personagens novos. Que foi a Serena. Que eu já falei. Que é a minha preferida. Aí, tem o Clement. Que pra mim é um babaca. Eu não gosto dele. Tem a Bonnie. Que é a irmã do Clement. Que também é fofa. Mas super irritante. Mas claro que tem que ter o Ash. Porque o Ash tá em todos os lugares. O Ash é o Ash. Eu fiquei me perguntando o que diabos aconteceu com o Brock e com a Misty. Mas aí eu fui ler sobre isso. A Misty resolveu ficar lá na cidade dela. E o Ash continuou viajando com o Brock e com outra menina. Que foi aí que eu fiquei tipo... Eu não vou assistir isso. Eu não vou assistir isso. Eu não vou assistir isso. Não tem a Misty. Eu não vou assistir. Eu não vou assistir essa merda. Eu não quero ver. Aí foi quando eu parei de assistir. E também porque eu tinha estreado Digimon. E Digimon pra mim era... Nossa. Muito melhor. Pokémon. E eu sempre gostei de Digimon. Da segunda temporada. Mas Pokémon eu deixei de gostar totalmente. De qualquer coisa. E aí XY começou de onde tinha terminado a outra série. Que eu não sei o nome porque eu nunca vi. A menina que tava viajando com ele foi com ele pra uma outra região. E... Deixou ele lá. E aí ele conheceu o Clement e a Bonnie. E depois a Serena encontrou ele. A Serena é amiga de infância dele. Do Ash. E eles começam a jornada deles lá naquele local. Lá naquela região. Uma coisa que eu não gostei de jeito nenhum nesse novo Pokémon. É que... Eu não sei de onde vem isso. Se já vem das outras séries. Das outras temporadas. Mas... A equipe Rocket. Rima demais. Dá uma dor no meu coração. Quando eu vejo eles rimando o tempo todo. Falando rimado. Eu odeio quando... O Pokémon do James tem... Que o nome é N.K. E aí ele vai falar... Ok, N.K. Tipo... Não. Não faz isso, cara. Não. Não. Você não é Dr. Seuss. Você não é Dr. Seuss. Gente, é muito irritante. Você criança que assiste Pokémon só esse de atualmente. Que não conhece a série original. Pra mim a série original. A equipe Rocket não era assim. Eu ficava rimando, rimando, rimando. Eles eram normais. Eles falavam normalmente. Tinha um lema deles. Que eles cagaram com o lema da equipe Rocket. Mas Dani. O lema ainda é o mesmo. Não. Não é o mesmo. Não é. Tem um lema da equipe Rocket, tá. Que era aquele. Prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Pra anunciar as maiores da veidade do amor. Pra defender nossos poderes estrelas. É assim. Gente. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renunça agora. Ou prepare-se para lutar. Miau. Isso aí. Eles pegaram esse lema. E alteraram algumas coisas. E cada episódio é uma coisa diferente. Eles faziam isso no antigo? Faziam. Mas eles sempre tinham algum episódio em que eles falavam o lema. Que era o lema mesmo da equipe Rocket. Sem nada alterado. Mas em XY eles não fazem isso. Sempre é alguma coisa diferente. É como se eles não tivessem mais o lema da equipe Rocket. Eu fiquei muito decepcionada. Eu também fiquei decepcionada porque. Pra mim. Eu não noto mais tanto a equipe Rocket aparecendo. E eles eram os meus preferidos. Inclusive o meu personagem preferido é o James. E eu mal vejo ele. Porque mal aparece a equipe Rocket. No XY. Quando eles aparecem. Uma coisa que eu achei um ponto positivo. É que quando eles aparecem. Eles tem aquelas bujingangas. E é tudo mais tecnológico para pegar Pokémon. Mas mesmo assim eles não conseguem. E eu detestei aquele Rzinho rosa. Pelo menos os uniformes são os mesmos. E o R vermelho não mudou. O que mais me irrita porém. É a brilhante ideia de não falar Pokémons. Existe uma coisa chamada plural. Que parece que não se aplica a Pokémon. Eles vão falar que tem vários Pokémons. Eles não dizem Pokémons. Eles dizem Pokémon. Os Pokémons. Vários Pokémons. Aqueles Pokémons. Esses Pokémons. E eu fico assim. Cadê o plural de Pokémon? Na série antiga tinha o plural normalmente. Os Pokémons. Meus Pokémons. Teus Pokémons. Nossos Pokémons. E toda vez no começo. Quando eu assistia. Toda vez que eles falavam os Pokémons. Aí ele vai dizer Pokémons. 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 Não adiantava. Eles nunca ouviam. Eu também não gostei da enfermeira Joy. E da oficial Jenny terem mudado de aparência. Porque eu não gosto de mudanças. Mas na verdade elas ficaram bem mais bonitinhas. Só que eu também nunca gostei delas serem. Sabe? Todas parecidas. Ou assim. Elas são primas. E são como gêmeas. E tem o mesmo emprego. A diferença é que elas estão em cidades diferentes. Fazendo elas ter o mesmo nome. Mas tem o mesmo nome. Que família doente é essa? Eles ficam clonando as meninas. Aí tem o professor Sicomoro. O professor Sicomoro. Aí no antigo tinha o professor Carvalho. Carvalho é um sobrenome comum aqui. Então eu não... Sabe? Quando eu assisti em 2015 eu não questionei. Mas aí depois veio o professor Sicomoro. Eles dois tem sobrenomes de árvores. Isso é tipo uma regra em Pokémon? Alguém me diz isso aí? Teve outros professores que os nomes eram... Professor Mangueira. Professor Macieira. Professor Jabu de Cabera. Outra coisa que eu não gostei. Eu estou dando só coisas. Estou dizendo coisas que eu não gostei. Na verdade estou falando das mudanças que teve na série. E eu não gosto de mudanças. Então eu vou me referir às mudanças como coisas que eu não gostei. Outra coisa foram as roupas do Ash. Eu quero que ele pareça um boneco. Eu quero que ele pareça um boneco. Eu não quero que ele pareça um boneco. Outro motivo de eu ter parado de assistir quando eu era criança. Porque tinha mudado a roupa do Ash. Mudou a roupa do personagem. Eu não quero mais ver o desenho. Porque o desenho tem que ter a mesma roupa. A mesma roupa. E o meu sonho quando eu era criança era ter a roupa completa do Ash. E tipo fazer cosplay. Só que eu não sabia que era cosplay naquela época. Aí eu também estou achando o desenho mais infantil. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas na minha opinião ele está mais infantilizado. Tem mais bordões. E é mais bobinho. Eu acho. Eu não achei a liga índia bobinho quando eu assisti de novo. Apesar de ter sido o meu desenho preferido quando criança. Mas quando eu assisti XY. Eu fiquei. Nossa. Às vezes eu estou assistindo e fico tipo. Mas eu vou assistir porque. Não porque eu. Eu esteja amando a série. Mas porque eu quero aprender mais sobre Pokémon. Porque eu gosto de Pokémon em si. Também posso achar mais infantil. Porque tem a Bonnie né. Que é a irmãzinha do Clemente. E ela é. Uma criança pequena. Não tinha criança pequena. No antigo. Tinha Ash, Brock e Misty. Então. Tudo bem. Mas agora a gente tem a Bonnie. Que é uma meninazinha que não pode nem ser treinadora ainda. Não pode começar a jornada dela. Andando com o Pokémonzinho Dedene. Eu até gosto dela e do Dedene. Eu só não gosto do Clemente. Eu gosto dela. Gosto da Serena. E gosto do Ash. Mas. Eu não gosto do Clemente. E eu acho fofo. Ela e o Dedene. E tal. E tudo mais. Mas. É. Tá mais infantilizado. Pokémon. Na minha opinião. O que eu não acho ruim. Porque eu gosto de coisas de criança. Muito. Né. Que eu não gostaria. Aí eles colocaram todas umas coisas que não tinha antigamente. Que é. A Pokévisão. Por exemplo. Que é tipo. Youtube. Pokémon. Você faz o seu vídeo. E edita. Ou eles lá que editam. E. Você. Põe lá. As pessoas visualizam. E. Tal. Você fica até conhecido. Você fica até famosinho. Você e seu Pokémon. Que você faz. Aqui. O vídeo. Pra apresentar. O seu Pokémon. Pra apresentar. Você e o seu Pokémon. A Pokévisão. Aí. Também. Tinha uns. É. Uns. Salões de beleza. Pra Pokémon. Enfim. Outras coisas. Como as Pokerinas. São. Cupcakes. Que cada um. É pra um tipo específico. De Pokémon. E eu achei isso. Bem criativo. São muito fofinhos. Os bolinhos. Outra coisa. Que eu. Gostei muito. É que o Ash. Não é mais. Tapado. Como assim. Dani. Como assim. O Ash. Não é mais tapado. Porque ele. Ele. Era tapado. Gente. O Ash. Era muito burro. Nas primeiras temporadas. Tem um episódio. Que ele tá. Ele vai na casa de uma menina. Que é a Sabrina. Se não me engano. O nome dela é Sabrina. Ele tinha que derrotar ela. Só que ela era muito forte. Porque ela usava poderes psíquicos. Ela usava poderes da mente. Controlava tudo. Todo mundo. Então. Ele encontrou um homem. Que disse que podia ajudar ele. Então. Esse homem. Tinha uma foto da Sabrina. E o Ash. Tinha visto. A mesma foto. Na casa da Sabrina. Quando ele tava lá. Batalhando com ela. E quando ele viu. Esse cara com a foto. Ele olhou assim. Nossa. Você tem a mesma foto. Que tem lá na casa da Sabrina. E aí. O cara já ficou todo. Ele vai descobrir. Que eu sou o pai da Sabrina. Foi uma coisa. Que tava muito na cara. Assim que ele viu o homem. Eu já. Já soube. Mas é claro que você soube. Dani. Você já tinha assistido. Só que eu tinha assistido. Há muito tempo. Aí. Ele. Diz assim. Ah. Eu já sei. E aí. O cara fica com mais medo ainda. Porque ele não queria que ele soubesse. Que ele era o pai da Sabrina. E ele. E aí. O Ash. Pega e solta essa. Você é um fotógrafo. Aí. Ele tá bem mais. Inteligente. E. Sabe. Ele é até um. 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 Modelo. Assim. Pro Clement. Porque o Clement sempre diz. Que o Ash é fantástico. E o Ash sempre diz. Que o Clement é fantástico. E a Serena sempre diz. Que o Ash é fantástico. E o Ash sempre diz. Que a Serena. É muito boa. Observando que ele é fantástico. A Serena. Fica. Dá pra ver claramente. Que ela tem uma queda pelo Ash. Uma queda muito forte. E eu. Tipo eles dois. Só que eu já sei. Porque eu tive spoilers. Então eu sei que eles não ficam juntos. Porque eu sei que o Ash não pega ninguém. Até porque ele tem 10 anos. Não deveria né. Mas você pode ter crush quando tem 10 anos. Pode. Porque eu tinha. Mentira Dani. Seu crush era o Barney. Mas mudando de assunto. Falando de outra coisa relacionada ao Pokémon. E voltando a alguns anos no passado. Como é que eu assisti Pokémon? Eu comecei a assistir Pokémon em 98. Quando eu tava aprendendo a escrever. E eu até escrevi o nome do Ash com E. E com CH. Eu só aprendi como escrevi Ash mesmo. A. S. H. H. Assim. Porque eu só sei linguagem de sinais. Americano. Eu não sei brasileiro. Ash. Que é assim ou assim. Eu não me lembro. Eu também sei. Não me lembro. Algum é K. Outro é. Assim é P. K. Lá é assim. H é assim. K. H. Eu assistia quando era criança. E eu tinha 4 anos. Então é muito difícil lembrar de coisas específicas. Mas enquanto eu tava assistindo tinha coisas que eu. Eu lembro disso. Eu lembro daquilo. Eu lembro disso também. Pokémon foi o meu primeiro desenho preferido. Fora Toy Story. Que as pessoas dizem que é desenho. Mas eu não considero desenho. Porque é um filme. É um filme de desenho. Mas. Quando eu falo desenho. Eu tô querendo dizer séries animadas. Então meu primeiro desenho preferido. Foi Pokémon. Depois foi Digimon nos digitais. Digimon são campeões. Talvez eu fale sobre Digimon no outro vídeo. Até porque eu conheci do lado da Terra. Enfim. Então depois do Woody. O meu personagem preferido era o Ash. E depois do Ash foi o James. Depois aconteceu uma reviravolta. E eu fui pro lado mal. E aí eu fazia coisas do tipo. Por exemplo. Tentar imitar a roupa dele com as roupas que eu tinha. Então eu usava boné. Não era esse. Não era um parecido com este cap. E tentava usar as roupas parecidas com a dele. E como eu não tinha aquelas luvinhas. E como não tinha luvas. Eu desenhava elas na minha mão. Eu tinha um picachuzinho pequeno. Que fazia fit fit quando a gente apertava. Que era pra bebê morder. Mas eu tinha. E eu ainda tenho o Charmander. Que era daqueles que vinha na caçulinha. Tinha uma pokebola e vinha na caçulinha. E eu sempre fui louca pra ter uma pokebola. E um dia eu vou realizar esse sonho. Tchau. 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 Tchau.